Essa é uma gestação de 13 semanas e 4 dias. Estamos aqui vendo o nenêzinho descostas na imagem volumétrica. Reparem aqui. Olha a lampadinha ali passando para cima e para baixo. A mamãe aqui está preocupada porque ela quer saber o sexo do nenê. Está ansiosa. Está ansiosa aqui. A segunda gravidez tem um... De dois anos e oito meses. Ela tem um menino de dois anos e oito meses. A Ellen 10 e a gente pergunta. Estou com três meses. Ainda corro de risco de aborto? Tive aborto com nove meses atrás. Três meses já reduz bem o risco, viu? Vamos ver o nenê um pouquinho mais de lado agora, hein? Olha lá. Olha lá um pouquinho mais de lado. Vamos botar um... Abrei aqui um pouco a janela. O bracinho para... É, o bracinho da perna do rosto ali, exatamente. Descostas, né? Doutor, queria saber se a gravidez anembrionária nunca existiu o embrião ou ele apenas o desenvolveu. Pode ser os dois, viu? Pode ser que seja só desenvolvida a casca ou então pode ser que esteja vendo como assim e parou. Uma dica seria ver a vesícula vitilínica. Se tiver vesícula vitilínica, provavelmente o embrião estava do ladinho ali. Aqui estamos vendo as imagens em 2D normal, né? Esse aqui é o habitual, tá? Aqui a mãozinha, as duas mãozinhas ali, ó. Ó, ó, o rosto ali de frente. Tô vendo o olho com o cristalino. O cristalino é essa lentezinha aqui que fica dentro do olho aqui. Essa lente aqui, ó. Essa bolinha aqui que é o cristalino, tá? Repare aqui o cordão umbilical. Ó, ó, o perfil do rosto. A mão aqui, mínimo, anular, médio. Mínimo, anular, médio, indicador e polegar, ó. Polegar, indicador, médio, anular, mínimo. 5 dedis da mão. Queixinho, a testa, nariz. Ó o osso nasal aqui. Esse aqui é o osso nasal. Gostou? Gostou de ver? Aqui tá o peito, né? Aqui tá o coração. É fígado, coluna vertebral, barriga bem formada, coluna, né? Ó as duas mãozinhas ali, ó. Ó as duas mãos. As juntas, né? Aham. As duas mãos juntinhas. Ó as costelas do nenê lá, ó. As costelinhas do nenê. Repare aqui o coração dele batendo. A frequência do coração está em 168. Está acima de 160, hein? Ó o braço com as mãozinhas. Quatro dedinhos mais o polegar. Esse é o polegar e mais o quatro dedinhos, tá? Sempre de costas, nenê, hein? Não mostra a poupança desse nenê. Repare o intestino do nenê. Aqui, ó. Intestino. Alças intestinais aqui dentro da barriga do nenê. Fica mais branquinho aqui. Aí dá pra ver o fígado do nenê. E aqui já é o pulmão, ó. Ó o pulmão. Ó o coração batendo lá. As costelinhas. A mão de baixo ali, né? A outra mão de baixo. Fechou. Vem, 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 vem. Olha lá a mãozinha, a outra mãozinha. Olha lá. Aqui tão vendo o fêmur do nenê. Deu 13,3. 1,1. 13,3 mais ou menos. As duas mãos. A espinha do nenê na coluna vertebral. Olha como mexe o nenê. 13 semanas o nenê mexe assim, viu, pessoal? 13 semanas e 4 dias. Tirou um pouquinho. Opa, virou um pouquinho pra cima. Não, já virou pra baixo de novo. Mostra o rosto, nenê. Faça a voz. Esse nenê agora é um pouquinho aqui, ó. A gente me mostrou lá os dedos, né? A boca, o nariz, a testa. A nuca pra trás e a coluna. Bem gostosinho, né, o nenê? O nenê, assim, da moleira, do alto da cabeça até a poupança, 7,4 centímetros, mais ou menos. O nenê tá dando mal aberto, ó. Oi! Muito bom, hein? Estão, bexiga, cadê o cordão de calça, nenê? Dá uma fotinha por aí. Lá do lado, ó. Do lado da barriga, color. Pra achar o cordão, é só ligar o color e a gente acha ele, ó, lá. Olha o cordão umbilical andando pra ali. Olha o líquido, o cordão dois, três vasos lá. Ela tem um filho homem de um ano e oito meses, falou? Dois anos e oito. Dois anos e oito meses. Olha o pezinho cruzadinho ali, ó. As pernas cruzadinhas ali, ó. As pernas cruzadas. Igual o índio sentado em cima do calcanhar, tá vendo lá? E o cordão umbilical tá passando no meio das pernas ali, ó. Olha lá. Olha lá o cordão e as pernas. Pernas cruzadas e cordão no meio das pernas. Quer dizer, tempestade perfeita. Mamãe, você vai voltar outro dia aqui. Olha só o do pé lá, ó. Muito bem. Vamos então ver aqui qual é o sexo desse nenê aqui. As perninhas, os pés. Genitália na tela. Reparem o cordão umbilical que está... Seu cordão umbilical. Atenção, genitália, genitália. Sexo... Gatinha. Ai, meu Deus. Sexo menina, sexo feminino. A Olivia. Olivia. Isso. Casalzinho, parabéns. Bilhete premiado, hein? Muito bom. Excelente, excelente. Genitália feminina. Nenê de três semanas e quatro dias. Está com 79 gramas. E mede em torno de sete centímetros. Comprimento de cabeça nada. Parabéns, parabéns. Olha de novo aqui a poupança do nenê lá. Tem o cordão umbilical bem no meio das pernas nesse instante. Nesse instante o cordão está bem no meio das pernas. Olha lá. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Fiquem todos com Deus.